Agora no Bom Dia Litoral temos a participação do Diogo Monteiro, ele que vai trazer informações do setor policial e a notícia não é nada boa. Tivemos homicídio na cidade capelista, na cidade de Antonina. Conta então, Diogo, os detalhes dessa ocorrência para o público que acompanha o Bom Dia Litoral de hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo. Olá, Pierre, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o BDL. De tantas coisas boas do nosso litoral do Paraná, que começamos falando nesta manhã de segunda-feira, vamos então já para o setor policial, trazendo uma situação de homicídio ocorrido na cidade de Antonina. O primeiro homicídio da cidade, o terceiro, no litoral paranaense. Esse fato foi registrado no bairro Praia dos Polacos, em Antonina. De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 4h30 da manhã, um acionamento via 190, dava conta de que moradores ouviram diversos disparos de arma de fogo. Inclusive, esses disparos foram mais de cinco estampidos ouvidos, então, por esses moradores na região ali do bairro dos Polacos. Quando, na Praia dos Polacos, quando as equipes da Polícia Militar foram, então, até a rua indicada, eles encontraram, então, um homem caído em via pública, com bastantes ferimentos e já em óbito. De acordo ainda com as equipes da Polícia Militar, a área foi isolada para que o corpo, a cena do crime fosse preservada. Equipes da Polícia Civil e também da Criminalística foram acionadas para atender essa situação. De acordo com informações de populares, por volta das 4h30 da manhã, um homem identificado como Cláudio Leandro da Silva, de 54 anos, vulgo Claudinho, que havia recentemente saído do sistema prisional, estava andando pela região. Ele já é conhecido pelo seu histórico bastante violento. Ele estava passando, então, Pierre, por uma casa, uma residência, que estava acontecendo uma comemoração, uma festa. Ele acabou se aproximando dessa residência, essas são as informações repassadas à Polícia Militar, e acabou discutindo com um dos proprietários, ou até mesmo pessoas que estavam nessa festa. E acabou prometendo voltar armado para continuar ali com aquela confusão que eles estavam fazendo ali no local. Assim que esse homem saiu, o Claudinho saiu para a sua residência, outras pessoas começaram a seguir, então, os passos do Claudinho, que entrou na sua residência e voltou, segundo eles, armado com um facão. E ali eles começaram novamente a discussão e aí foram feitos disparos de arma de fogo. Assim que a criminalística chegou no local, foram observados 10 disparos, 10 tiros que acertaram, então, o Claudinho, e também havia marcas de facoada. Inclusive, confirmando que as pessoas falaram, então, em relação a esse armamento, essa arma branca que o Claudinho foi buscar, então, em sua residência. Diante dos fatos, o corpo de Claudinho foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal aqui em Paranaguá para que fosse oficialmente identificado e liberado para familiares para sepultamento. O trabalho rápido da Polícia Civil também já conseguiu identificar as pessoas que estavam nesta residência e que teriam participado, então, desse crime lá na cidade de Antunina. Esses homens, então, eles foram até a delegacia, prestaram depoimento e, claro, segue a Polícia Civil investigando esse caso de homicídio. O primeiro registrado na cidade de Antunina, o terceiro no litoral do Paraná, em 2024. Um fato que chama muita atenção lá na cidade, né, por conta do Claudinho, né, já ter histórico violento e também, né, ele estar em um sistema prisional, ele teria recebido a liberdade em pouco tempo. Até acerca do crime que ele cometeu, o PR que ele teria levado ele, então, para a prisão seria a morte de um primo apauladas há 10 anos atrás. Então, esse histórico violento do Claudinho terminou com o desfecho, então, de homicídio na cidade capelista.